Oi, tudo tranquilo? A gente começou os nossos tópicos aqui, a nossa conversa, falando sobre personas. Passamos pelos elementos que ligam as personas ao produto. E agora a gente está indo cada vez mais para o produto em si. Depois de falar da solução, do conjunto inteiro da oferta, sendo oferecido no primeiro momento, ou como psel, ou como cross-sell, está na hora de olhar para as características do produto. Eu sei, eu sei, eu falei para você que não é o conteúdo da embalagem que faz o produto, mas é claro que ele é um elemento fundamental. As características do produto são usadas tanto para matar objeções referentes àquilo, por exemplo, é confiável, tem efeitos colaterais, é natural, tudo isso vai ser respondido em um produto físico pela composição daquele produto, ou pelos cuidados da embalagem com o produto, enfim. Mas também podem ser usadas essas características para a campanha de marketing. Eu quero contar uma história para você, rapidinho, sobre uma marca de pasta de dente chamada Pepsodent. A Pepsodent, ela começou a ser vendida nos Estados Unidos, quando escovar o dente não era um hábito assim, por lá. Para vender a Pepsodent, focaram nas características diferenciais do produto, ou nos diferenciais competitivos do produto. Por quê? Qual foi a lógica que usaram, né? Com a Pepsodent. Cara, olha só. As pessoas estavam com os dentes sujos, e aí houve um trabalho para falar que esses dentes sujos eram feios, eram amarelados. Tudo isso era causado por uma película escura que ficava grudada no dente, se você não escovasse o dente com Pepsodent. Porque só a Pepsodent tinha essa característica diferencial que tirava a película. Só a Pepsodent entendia como remover a película escura dos dentes. E não deixar só os dentes limpos. Porque a grande transformação na hierarquia, que a gente até conversou já sobre transformações e dores, era ter os dentes bonitos, brilhantes, branquinhos, e não limpos, mas bonitos, né? Para as outras pessoas. E a Pepsodent vendeu muito, muito, focando nesse diferencial competitivo. Fazendo escovar os dentes um hábito entre os americanos. Eles entenderam as características únicas e trabalharam elas na oferta. Outro produto que trabalhou as características únicas foi o sabonete Palmolive. O sabonete Palmolive não falou da sua composição, ou das características do produto físicas, mas falou que era um produto, que era um sabonete, uma composição usada pela rainha Cleópatra lá nos egípcios. E mesmo com todas as dúvidas históricas, vendeu a beça com essa autoridade que pegou ali da rainha Cleópatra. Então, conhecer bem a fundo o produto, às vezes não só a característica física, mas como uma história que seja curiosa dele, facilita muitas vezes o marketing e a venda. E é muito importante também, na hora de você representar a marca, representar esse produto, defender esse produto. Se você conhece, sabe do que você está falando, fica muito mais fácil e rápido deixar argumento para fazer a venda. Então, toda característica importa. A gente vai passar agora para a forma de divulgação desse produto, o funil desse produto. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é isso e como você pode usar na hora da sua venda. A gente vai passar agora para a forma de divulgação desse produto. A gente vai passar agora para a forma de divulgação desse produto. A gente vai passar agora para a forma de divulgação desse produto. A gente vai passar agora para a forma de divulgação desse produto.